Hoje vamos comprar a chuteira mais barata da Shopee e a chuteira original mais cara da loja da Nike Vamos ver qual é a melhor Não é porque a chuteira é comprada na Shopee que não é zoada ou de baixa qualidade Eu sei, na Shopee pode ter coisas bem mais baratas, mas também pode ser coisas boas também Estou aqui no site da Shopee e eu vou comprar uma chuteira agora Dá pra ver que existe várias chuteiras, inclusive as que tem na loja Olha essa aqui por exemplo Obviamente essa chuteira da Nike aqui não é original igual lá da loja da Nike Mas ela também deve ser boa Olha isso, ela tem até a meia, ela tem tudo galera Ela tem exatamente tudo que eu preciso Olha ela aqui na mão como é que ela tá, olha só Vem etiqueta e tudo E ela tá R$ 49,90 Eu vou comprar essa chuteira agora e assim que chegar eu vou fazer a comparação com a que eu vou comprar lá na loja da Nike Pronto, acabei de comprar a chuteira E agora? Nossa, vai demorar 10 dias pra chegar E agora? Como é que eu vou fazer a comparação com a chuteira lá do shopping? Cara, eu não sei o que fazer Pá, eu tenho essas figuras aqui na Shopee que a gente comprou antigamente A gente pode comprar ela com a que vai chegar daqui 10 dias Você teve uma ótima ideia Quem viu nossos vídeos anteriores viu que a gente comprou essa chuteira na Shopee E fazer a comparação com a da Shopee com a original Beleza, ótima ideia Então bora lá no shopping agora comprar essa chuteira Let's go! Cheguei aqui na Nike, já estou com a chuteira do Nikinho Agora a gente precisa encontrar uma igual a essa Só que essa é da Shopee E aqui é a loja da Nike oficial Bora achar uma chuteira que é parecida e comparar pra ver se elas são iguais Essa aqui é melhor Ou a da Nike original é muito melhor O Nikinho está aqui com a chuteira dele E vamos começar a procurar Aqui tem uma mercurial 299 Aparentemente, Nikinho, deixa eu ver essa da Shopee Cheiro que não tem de shopping Cheiro, não tem cheiro de shopping E esse? Nossa! Esse aqui Nikinho já usou tanto que está um chulé miserável Aqui galera, tem uma chuteira que é parecida Fala aí Nikinho, chega aí Uma chuteira que... Só que ela tem um cravo Olha só as travas Bom, aparentemente eu estou começando a achar que chuteira original não tem nada a ver com as da Shopee Embora as da Shopee dá pra quebrar um galho A original é sempre melhor Vamos procurar uma mais cara aqui Por exemplo Essa aqui é 1499 Olha o tamanho dessa crava Imagina... Mas eu acho que ela ainda não tem cheiro de Shopee Não tem cheiro de Shopee, exatamente Essa aqui galera, comenta aí se você daria 1.500 reais numa chuteira dessa Imagina no campus aqui O cara deve correr muito bem, Nikinho Olha só, essa aqui já tem ela Mas eu ainda corro muito melhor com a minha chuteira da Shopee Bom, isso você vai provar no final do vídeo Depois a gente vai lá pra quadra e vai com todas as chuteiras que a gente comprar Inclusive com as da Shopee E vamos comparar pra ver qual delas é a melhor Essa chuteira aqui, por exemplo Ela é 599 reais Olha só, toda trabalhada na Shopee Não faz uma dessa, Nikinho? É, tipo, literalmente Mano, a Shopee Ela tem um cheiro muito melhor do que essa A Shopee não faz uma dessa Essa é muito melhor do que a da Shopee e não faz Mas o cheiro é melhor Tá, essa aqui, por exemplo É parecida, ó Vamos pegar uma dessa aqui da Shopee E essa aqui Essa aqui é uma Mercurial E essa aqui é uma Phantom Só que uma é da Shopee E essa aqui é da Nike Oficial Olha só, Nikinho Qual você acha que é a melhor, vai? Essa pequena eu não tenho cheiro de Shopee Cara, então o Nikinho O Nikinho é fã das coisas da Shopee? Beleza, então, Nikinho Se a gente for aqui Por exemplo, a sua Ela é de quadra E essa aqui É a única que tá de quadra aqui, ó Olha essa aqui Vê se ela parece com a da Shopee Nunca Porque a da Shopee é muito mais bonita Tá bom Muito mais bonita Mas e o conforto? E a jogabilidade? Você acha que você vai correr melhor que a da Shopee? Ou com a Nike original De conforto eu acho que a minha não vende Mas de um jeito não é da Shopee E o cheiro não é da Shopee Então é muito melhor Aqui tem uma Mercurial Igualzinha a do Nikinho Tá bom? Igualzinha não Porque não é da Shopee Não tem cheiro da Shopee Tá, mas a do Nikinho É da Mercurial O bagulho é tão falso Galera Aqui, ó CR7 Mercurial Nem tem essa chuteira Se a gente for pegar, por exemplo Uma dessa aqui, ó Ó Olha só isso aqui Calma aí Tá Essa tem meio Mercurial Basicamente ela é muito igual a sua Olha só, Nikinho Compara as duas aí Pra você ver qual que é melhor Inclusive a gente tá aqui No estoque da Nike agora E se eu pegar essa aqui, por exemplo Pra você ver, Nikinho Você vai ver que Olha só isso Ela é bonita Azul Mas ela não é da Shopee Nem cheiro Mano, mas ela é totalmente original, Nikinho Mas ela não tem o cheiro de Shopee Deixa eu ver E ela é muito A minha é muito mais confortável Que essa é ruim Tá, calma Essa chuteira aqui Ela é R$329 E essa do Nikinho É R$50 Então, a minha é muito melhor É mais barata Tem 100% de garantia Tá, calma, calma, calma Deixa eu explicar uma coisa Quem assiste aqui o canal Se liga Acha melhor pagar R$329 Numa dessa original Ou R$50 E ficar com R$250 no banco Qual você faz? Primeiramente eu prefiro pegar Essa daqui Porque ela é totalmente original E também Ela tem garantia Totalmente super segura E ela é muito boa de usar Depois de andar muito nessa loja Que a gente acabou de achar Uma chuteira do CR7 Chega aí, Nikinho Basicamente Essa chuteira Provavelmente é a única Que tem aqui na loja Vamos agora comparar Com essa da Shopee Do Cristiano Ronaldo A minha é muito melhor, mano Só quero ver Olha a caixa que vem Não, não Olha só Já tá escrito CR7 aqui Aparentemente Ela vai ser bem zica, velho Vamos ver Estamos aqui com a chuteira Do CR7, Nikinho Nossa, Nikinho Se você deu sorte Essa aqui é seu número Ô, mestre Sem zoeira Quando tá na caixa Sempre que é o último par É, quando tá sempre Tá na caixa Nos últimos par Então você deu sorte Porque esse número aqui, Nikinho Deixa eu ver Esse é o número 36 Que número você calça? Mano, eu calço 35, mano Não, não, não Tira então Vamos experimentar isso aqui agora Essa é a original Do Cristiano Ronaldo E o Nikinho vai experimentar Bom, ela tá R$329 Daria pra comprar tipo Uma 6 dessa aqui Nossa, Nikinho Olha só essa chuteira Do Cristiano Ronaldo Essa é a original, tá? É a original Essa é a original Nike, mano A gente tá na loja da Nike Olha só isso aqui Agora eu tenho a falar Essa aqui Soltou a minha da Choupi Deixa eu ver Dá uma volta aí pra mim ver, mano Qual que é o conforto? Conforto 1 trilhão Melhor que da Choupi? Muito melhor Não, não Não é possível Não é possível Essa pelo menos Ela tem é muito melhor Se eu pegar uma bola Você consegue fazer uma embaixadinha? Sim Deixa eu ver Peguei aqui a bola do Barcelona Da Nike original Se você fazer uma E duas Eu já levo pra você Agora Cachuteira original do CR7 Vamos ver se você é bom o bastante Pra poder comprar ela Opa Mano Então se você fazer cinco Eu compro a bola e a chuteira agora Uou Mano Mano Vou comprar essa bola do Barcelona Original da Nike E a chuteira Let's go, Nikinho Agora é isso, galera Só passar no caixa Pagar essa bola Pagar essa chuteira E direto pra quadra Pra gente comparar com as da Choupi E os moleque do prédio Let's go Estamos aqui com todas as chuteiras Com a chuteira do Nikinho Tem essa Nike Tem essa Nike E tem essa da Penalty Olha Calma, deixa a sua aí Eu vou perguntar pro Rafael E ele vai me responder Rafael Você acha que essa aqui do Nikinho É a original Ou é da Choupi? Choupi, eu acho Por que você acha isso? Porque eu nunca vi o Cristiano Ronaldo usar essa Você nunca viu o Cristiano Ronaldo usar essa? Deixa eu ver Prepara Você acha que é a original da Choupi? Choupi Por quê? Porque eu também Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo E nunca vi ele com essa chuteira 1, 2, 3 E Choupi Certa resposta Eles acertaram Nikinho Essa chuteira aqui Ela é do Davi Quem estiver assistindo esse vídeo Vai ver Ela é da Nike Agora Você tem que responder Ela é original Ou ela é da Choupi? Choupi Por quê? Porque Ela é da Choupi Olha os detalhes dela aqui É da Choupi Rafael Ela é original ou Choupi? Por quê? Também nunca vi o Cristiano Ronaldo Também nunca vi Mas é meu Já Ela é original ou da Choupi? Choupi Por quê? Mas ela é sua Sim, mãe Ela é da Choupi 1, 2, 3 E Choupi Cara, ela é da Choupi Agora temos essas duas aqui Nikinho Original da Choupi Essa aqui da Nike Eu acho que é da Choupi Por quê? Não, eu acho que é da Nike Olha a textura Olha que foda Como é que é mais fofa Ela já é melhor Deixa eu ver Ela já é mais fofa por dentro Original ou da Nike? Original Original ou da Nike? Original 1, 2, 3 E Caraca, essa aqui é original Original Temos essa aqui da Pênalti Ela também tem uma qualidade bem boa Original ou da Choupi? Mas eu acho que é da Choupi Choupi por quê? Mano, pera, eu tinha Choupi Tá bom Original ou Choupi? Original ou Choupi? Original ali 1, 2, 3 Original Original Ela é original, galera Aqui, ó Ah, mano A gente queira da Choupi Cada um coloca a sua chuteira E vamos ver se a origi Tudo bem Mas como essa é da Choupi Vai ser duas original Versus da Choupi Aqui temos o goleiro do Interclasse Esse aqui é o Arthur Arthur, não deixa passar nada De jeito nenhum Pra começar aqui O Nikinho taca a chuteira da Choupi Custou 50 reais O Davi está com a da Pênalti E o Rafa está com a da Nike Essa chuteira da Nike Do Rafael Eu sei que custa 300 reais E a do Nikinho também da Nike Custa 50 reais Se o Nikinho for melhor E a chuteira dele for melhor Vocês estão gastando dinheiro Comprando o original à toa Porque a da Choupi também é boa Já o Davi tem uma chuteira Que não é tão boa É uma marca inferior à Nike A da Nike é melhor do que a Pênalti Mas ela é original Então você tem a oportunidade De provar de que a Pênalti É boa também, beleza? Você precisa fazer o gol Se você errar o gol Já vai provar que essa sua chuteira É uma porcaria Ah, mano Não vou ter que chutar devagar, né? Porque dentro da chuteira Se eu chutar forte Vai doar meu pé Mas do mesmo jeito Eu vou mostrar que a minha chuteira Tem potência Então vai Partiu o Nikinho Com a chuteira da Choupi Eu sou o pior Eu vou começar a chutar agora Boa Gol Golaço Quando você quiser dar visão Partiu 1, 2, 3 Pegou bem Pegou bem na bola Mas o goleiro não deixou entrar Ele acabou chutando mais forte Você chutou um pouquinho mais fraco Quem ganhar esse desafio Vai ganhar essa chuteira falsa da Nike Vai lá, Rafa Quando você quiser O chuteiro original 300 reais O único que fez gol Foi a chuteira da Choupi O que você me fala disso? O que você me fala disso, Rafael? Foi só Nikinho, você tem mais uma oportunidade Vai lá Partiu a chuteira da Choupi Chutou bem O goleiro não deixou entrar Partiu o Davi Com a chuteira original da pênalti Partiu o Rafael Com a chuteira original Meu Deus do céu Goleiro Desgraça da Choupi Quem ganhou o desafio foi o Rafael Parabéns Parabéns pela chuteira da Choupi Você tem a original Mas enfim, eu acho que a sua foi a melhor E a da pênalti foi a segunda melhor A do Rafael pra mim foi a pior de todas E você votou Todo bugado No vídeo de hoje Saiu a nova chuteira da Nike Da Adidas O Nikinho tá triste porque o Flamengo perdeu Hoje ele tem o desafio pra ganhar a nova chuteira Cheguei aqui na Nike, mano E hoje o Nikinho vai receber a chuteira dele A chuteira que ele mais espera A chuteira da Nike Eu amo a Nike Você prefere Adidas ou Nike? Já comenta aí Eu estou na loja onde só tem chuteira de Outlet Nikinho vem aqui O Nikinho está aqui do meu lado Ele está com a... Olha só o uniforme do Flamengo Ele tá tristão que o Flamengo Não ganhou o campeonato Mas você ainda continua sendo Flamenguista? Claro! Você vai receber uma chuteira hoje Se você passar de todos os desafios Primeiro vamos começar com os testes Aqui existe chuteira amarela, rosa, roxa De todos os gostos Chuteira de meia Essa chuteira da Nike de meia aqui Ela é incrível Vamos ver como fica no pé do Nikinho Nikinho vai experimentar a chuteira Vou experimentar aqui a chuteira da Nike Mas ela é de campo Caraca! Olha como que ela fica no pé Olha essa... Não, essa aqui é da hora Essa aqui é da hora Colocou já? Difícil Vai devagar Ai, caramba! Não vai! Isso! Meu Deus! Olha só como fica no pé E ela é de campo Agora, o que você está sentindo? Fala o que você acha dessa chuteira Eu acho ela muito deliciosa por dentro Parece uma meia Tá, olha essa aqui Vamos experimentar uma amarela Olha o tamanho Nossa, essa aqui é a ACC, cara Essa aqui é a Air Zoom da Nike A chuteira... Olha, eu... Ó, vou te falar Eu gosto muito da Nikinho Mas a Nike, ela é top de top Senta ali, troca a chuteira Vamos pegar outra Eu não sei qual que é mais barata Se é a chuteira de campo Chuteira de society Comenta aí aonde você joga Na quadra, no society ou no campo Porque aqui existe uma chuteira Olha só A Air Zoom da Nike de society Está custando 500 reais Nikinho É caro Ó, deixa eu pegar uma aqui Vamos pegar uma 39 dessa aqui Pra gente experimentar Calma aí Deixa eu ver aqui Isso Calma aí Nossa Essa chuteira é da hora Vai Nikinho, coloca no pé pra gente ver Isso Só pra gente ter uma noção Como vai ficar no pé essa chuteira Mas ele ainda não vai ganhar Porque pra ele ganhar Ele vai ter que fazer todos os desafios Ó, preta também é legal Preta também é legal Nikinho Preta? Porra Ó, parece um tênis Dá pra usar de chuteira E também dá pra ir pra escola Olha só Verdade Deixa eu ver como é que vai ser o seu pé Deixa eu ver Qual a sensação? A sensação é que eu tô chutando uma bola Nesse exato momento Sério? Mas ela é confortável? Muito confortável Essa aqui é a Air Zoom Da Nike Vamos experimentar outra Existe essa aqui Olha essa roxa aqui Também é legal Gente, tem muita chuteira legal aqui Mas eu acho que eu vou dar um pulo lá na Adidas Pra ver Se tem chuteira da Adidas Melhor que da Nike E mais barato Porque aqui na Nike Os valores tá legal Mas vamos ver a da Adidas E da Mizuno Pra ver se tem uma da hora Chegamos aqui na Centauro Niquinho Só pra você entender uma coisa Aqui tem chuteira da Adidas Da Puma e da Nike Vem comigo Nossa, deixa eu ver isso aqui Isso aqui Cara, isso aqui é da Adidas Galera, ela não tem absolutamente nada Ela não tem cardaço Não tem nada Não tem nada Eu não quero essa Eu quero essa Tá bom Niquinho Essa aqui da Nike Por exemplo O que você achou? Ela é 699 Deixa ela aqui Pra gente poder experimentar Porém Aqui nessa loja Tem da Umbro E também Tem da Puma Deixa eu ver se a gente Vê alguma da Puma Aqui, ó Essa da Puma Ah, essa aqui é do Neymar Niquinho Você já experimentou essa É, essa do Neymar Não é o modelo novo Mas é a do Neymar Essa aqui também Eu acho que é a mesma coisa Só muda a cor mesmo Né, Niquinho Experimenta essa da Adidas Pra gente poder ver Como é que ela fica Enquanto isso Eu vou mostrar as bolas Aqui pro pessoal Olha só, gente Essa loja aqui É a loja da Centauro E fica num dos shoppings Aqui, irado Que a gente vem Perto de casa Só pra vocês entenderem Bola da Nike De quadra e de campo Essa tá 139 De 189 por 139 Tem também da Penaulti Que fica Nossa, ela é mais barata Galera Deixa eu ver Bola do Real Madrid Da Nike Essa aqui já é mais cara 250 reais É o preço dela Deixa eu ver Essa aqui da Nike Nossa, bola quadrada Véi Tá murcha Tá toda bugada 150 Vamos ver Deixa eu dar uma olhada Niquinho Calma aí Niquinho tá tentando colocar O Niquinho acabou de vestir Essa da Adidas Deixa eu ver isso Cara Essa parece ser incrível, hein O que você acha da chuteira? O que você tá sentindo? Mano, eu tô me sentindo Um Vinícius Júnior Vini Júnior com a chuteira Da Adidas Faz sentido Porque a Adidas Patrocina o Real Madrid E o Vini Júnior Joga no Real Madrid, Niquinho Deixa eu dar uma olhada Mas o Gabigol Que é o dono dessa camisa aí Não jogou bem contra o São Paulo E perdeu o campeonato Então eu acho Que ele precisa trocar a chuteira Vamos dar uma olhada Como você faz Uma embaixadinha Com uma bola da Adidas Também Essa bola da Adidas Ela é irada Olha isso Vamos ver Vai, Niquinho Segura aí Deixa eu ver Vamos ver se você consegue Ela fica confortável no pé? Fica, mano Deixa eu dar uma olhada Tá bom? Vai Vamos ver Domina Isso O que você achou dela? Mano, eu achei muito boa Mano, sei lá Que era muito boa de dominar Tá Aqui é onde você pode testar a chuteira Fica uma esteira aqui gigante E um telão Tá desligado Mas a gente pode testar Porque a loja está fechada, galera E a Centauro Deixou a gente fazer o vídeo aqui Muito obrigado, Centauro A gente vai testar agora Fica aí Deixa eu dar uma olhada O que você acha na pegada da esteira? Ela tá legal? Como que ela tá? Mano, eu acho ali Tá achando ali muito gostoso Até agora, né? Porque do jeito que eu tô andando aqui, ó Quer dizer, o jeito que eu tô me sentindo Aqui em cima da esteira Tá muito bom, né? E no campo? Como seria no campo? Ah, no campo eu sei, né? Porque não tem nenhum campo aqui Mas eu acho que seria, tipo, dar um chutão na bola E a bola ir diretamente, automaticamente no ângulo Você acha que só tá com a chuteira da Adidas Você fica bom? Aham, aí eu posso jogar Jogou contra Agora vai dar uma curva e vai lá no... Para, para com isso aí, moleque Para que você... E aí, vai levar essa aqui ou... Eu prefiro um Nike, mano Eu sei que a Adidas é muito top As chuteiras da Adidas são muito loucas, verdonas, mano Mas, mano, eu quero um Nike Aquela Nike que você experimentou Então, aquela Nike na loja da Nike Então eu vou deixar essa aqui E vamos voltar lá e buscar a da Nike agora Chegamos em casa aqui, Niquinho Tá de bunda de frio por causa do uniforme do Flamengo Porque tá chovendo muito Mas olha aqui a Nike, mano É, moleque Chegou a chuteirinha do brabo Vamos testar O problema é que está chovendo Olha, uma coisa que você tem que falar Não fala pra sua mãe Quanto a gente pagou nessa chuteira da Nike, beleza? Detalhe, Niquinho Essa bola da Nike também você não fala Por quê, galera? A chuteira é cara A chuteira é de 600 reais, mil reais é muito cara Então não pode falar pra Natália Porque senão Ela vai comer o meu vingado, véi Não pode falar Você tá ouvindo? Eu tô Então, assim, você precisa fazer os desafios Vamos deixar os desafios pra outro dia Galera, tá chovendo E eu quero que o Niquinho vai no campo Só que o campo lá no clube tá chovendo muito Então não tem como jogar Olha o tempo como tá horrível Tá muito frio Eu também tô de blusa Então vamos finalizar o vídeo aqui O Niquinho, vou guardar essa chuteira Não posso nem testar Não, você não vai testar Porque eu preciso de você jogando com ela Beleza? Então, galera Por favor, espera Até o próximo vídeo A gente vai mostrar a chuteira Que a gente comprou aqui da Nike E let's go No vídeo de hoje A gente vai testar todas as chuteiras E ver qual delas é a melhor Existem várias chuteiras Mas não era de comprar Você sabe o que você vai escolher? Nike ou Adidas Muitas pessoas só ficam nessas duas marcas Mas será que existe outras chuteiras Que é capaz de fazer o mesmo trabalho que essas? Umbro, por exemplo É uma marca muito antiga de chuteiras de futebol E de materiais esportivos Que sim Elas são bem boas Acabei de chegar aqui na loja de chuteiras O Niquinho já está parado aqui Você tá preparado hoje, Niquinho? Eu tô preparado, tio Tô super preparado, mano Hoje você vai experimentar todas as chuteiras Mas a gente vem em busca de uma especial A gente quer a primeira chuteira que faz... Curva Essa chuteira custa R$2.899 Aparentemente ela é uma chuteira normal Parece que ela faz curva É muito Me dá isso aqui, Niquinho Obviamente ela deve ter alguma coisa especial Porque o valor dessa chuteira é R$2.299 É isso que eu quero descobrir Porque a serela é bonita? Não Ela deve ter alguma mágica Alguma coisa acontece É quase o valor de um Nintendo Switch Essa chuteira, por exemplo, da Coca-Cola Essa chuteira é da Puma Vou pegar essa chuteira de R$2.000 As duas chuteiras estão aqui Uma do lado da outra Ela tá custando quase R$500 Com os descontos ela tá saindo R$279 Qual a diferença dessa que custa muito mais? Essa chuteira aqui, por exemplo Ela tem a parte dourada Ela tem... Ela é da Puma E ela também tem uma assinatura aqui Eu não sei o que é isso Parece até escrito Coca-Cola O que tá escrito aqui, Niquinho? Pai, tá escrito Neymar aí, tá ligado? Neymar? Não sei Já essa chuteira aqui Ela é uma Phantom Ela é da Nike Não sei se Nike é sempre mais cara que Puma Mas olha os detalhes dela Se a gente tirar isso aqui Dá pra ver que ela é bem macia, velho Ela é tão macia que parece uma meia Coloca a mão aqui dentro, Niquinho Nossa, dá pra dormir aqui dentro Niquinho, nesse desafio Qual você acha que é melhor? Essa da Nike ou essa da Puma? Essa daqui Tá, então a Nike ganhou aparentemente o primeiro desafio Vamos pegar a chuteira do Neymar Ou a do Messi Pra ver se ela é melhor que essa E depois saber por que que essa chuteira custa quase 3 mil reais Devolvendo essa chuteira pra cá Se você for pegar alguma da Adidas Por exemplo Essa da Adidas basicamente parece com ela Ela tem uma meia e etc Vou deixar ela separada pra gente poder comparar Já essa chuteira aqui Que é a do Messi Bom, ela é de Society Mas aparentemente ela tem a qualidade um pouquinho mais inferior 649 Vamos comparar essa do Messi com a nossa da Nike Essa aqui da Adidas Que é a do Messi Ela tá custando 649 reais Mas aparentemente a costura dela junto com a meia Dá pra ver que ela tá meio abogada aqui Deve ser assim Deve ser um material mais barato Se colocar essa aqui do lado Ainda essa de 2.299 ainda ganha Aparentemente mesmo essa aqui sendo cara Ela deve fazer o mesmo trabalho que essa Mas eu ainda prefiro essa da Nike Ela é muito mais cara e bem mais confortável Vou devolver essa aqui do Messi E vou pegar outra Como se fosse outra da Nike Pra ver se ela é boa Niquinho, escolhe a mais da hora da Nike Que você vê aí Pra gente comparar com a nossa vencedora aqui Vamos ver como tem mais detalhes Ó, tem essa daqui que é bem bonita Mas eu acho que ela é muito azul Pra competir com a tela Tem essa daqui que ela é mais um verde Com roxo E é uma roxa Então eu acho que vou pegar essa daqui Vamos comparar essa com a nossa chuteira mais cara da loja Beleza, temos duas Nike aqui Só que essa azul Além de parecer ser mais bonita Ela é bem mais barata 699 reais Vamos comparar junto com essa E por que que essa aqui tá 2299 Vamos tirar essa molinha de dentro E agora vamos ver Olha aqui Niquinho Pegando ela Parece que ela é mais emborrachada Olha só Olha como ela é mais emborrachada Olha aqui dentro Nossa, por dentro é bem mais macia E essa aqui por dentro Ela é bem fininha Nossa, bem mais fina e dura Aparentemente a qualidade dessa E ser mais barata Ela ainda é melhor Olha as travas dela Olha os cravos, Niquinho Que irado Tira do que tem a carinha feliz aqui embaixo Exatamente Essa chuteira da Nike Ela tá realmente insana Lembrando que ela é de couro E deixa eu ver dentro Nossa, ela é bem mais dura do que essa aqui Essa aqui realmente é bem mais macia Testa aí Niquinho Vamos testar É bem dura, né? É Vamos ver essa daqui agora Hum, aqui em cima é bem mais macio, né? Caraca, essa é bem mais da hora mesmo, velho Deixa eu ver isso Irado Bom, aparentemente não sei Por que que essa chuteira é bem mais cara Mas qual das duas você prefere? Eu prefiro muito mais a de... R$60 Cara, você escolheu a chuteira mais barata Porque ela realmente é mais confortável? Aham, bem mais confortável Bom, a gente não está na loja da Nike A gente está na Centauro Vamos lá na loja da Nike Entender o porquê que essa chuteira é tão mais cara E se tem outras chuteiras mais caras que essa Eu também prefiro essa Então, aparentemente Só por ser mais cara Não significa que ela é melhor Galera, acabei de chegar aqui em casa E eu quero mostrar pra vocês Da chuteira mais cara do mundo Aquela chuteira de R$2.299 Que a gente achou no shopping Ela é cara Mas não tão cara assim A chuteira mais cara do mundo É essa aqui que eu estou nesse vídeo, ó Elas simplesmente custam R$2.500 Quase R$10.000 Mano, Liyama A chuteira mais cara Não seria tipo quase um milhão? Não, mano A chuteira mais cara É R$8.000 Olha só isso aqui Que eu vou colocar agora Pra vocês ouvir, ó O calçado de Aubameyang Foi customizado A pedido do próprio jogador E apesar de se tratar De um modelo comum Feito pela Nike Era coberta por nada mais Que 4 mil cristais de esbarófis Além das iniciais Do nome do jogador O número de sua camiseta E as cores e escudos Do clube francês Tá O nome desse jogador É Aubameyang Esse jogador é francês E ele foi o jogador Que calçou a chuteira Mais cara do planeta Então se você achou Que foi o Neymar O Cristiano Ronaldo Você está enganado Realmente Essa chuteira mais cara do mundo A customização da chuteira Demorou cerca de 50 horas E foi feita pela O'Han Design Tá Essa chuteira foi Demorou 50 horas pra fazer E ela é cravada Com diamantes É tipo safira Que ela é meio esverdeada Nas redes sociais Fotos do calçado E do momento Que o atleta recebeu a chuteira O calçado foi utilizado Em treinamentos E em poucas rodadas Do campeonato francês Tá Ele usou mais em treino Do que em jogo, mano Cara Basicamente Se eu tivesse Essa chuteira em casa Provavelmente Eu ia colocar ela Num quadro, galera Parece que tomou gosto Pelas chuteiras customizadas E em outras oportunidades O craque já destruiu em campo Com chuteiras em homenagem A clubes que defendeu E personagens famosos Com uma chuteira Em referência ao Pantera Negro Que após a passagem Do clube francês Aubameyang teve grande sucesso No Borussia Dortmund E foi disputado Por grandes times da Europa Antes de se transferir para o Arsenal A chuteira mais cara Que o Neymar já usou Vamos dar uma olhada Ela custa R$ 1.400 E ela é assinada Pelo Neymar Feito em homenagem Para o rei Neymar assinou O primeiro modelo exclusivo Chamado de Futurize Em dezembro de 2020 Como era novidade A versão prêmio Da chuteira Chegou às lojas Por R$ 1.400 E ela foi idealizada Para favorecer Movimentos de explosão No jogador Mano Se liga só O Neymar Tem a ver a chuteira A mais cara aqui do Neymar É R$ 1.400 Essa chuteira do Aubameyang Francês Ela custa quase R$ 10.000 Olha só a diferença Logicamente que ela nem tem Para vender Chuteira venda De R$ 10.000 Vamos ver Chuteira R$ 1.000 Três pares Chuteiras R$ 100 Qual o valor do chuteira do CR7? Barata Não existe chuteira Mais cara assim De R$ 2.000 Aqui eu vi Lá no shopping Que agora há pouco Que você viu no vídeo Custa R$ 2.300 Cara Eu fico louco Porque comenta aí Se você acha que a chuteira Faz tanta diferença assim Ou não Inclusive o Niquinho Tem essa chuteira aqui Eu vou mostrar para vocês Só para você entender Como que a chuteira da Shopee Ela custa basicamente a mesma coisa Essa aqui é a minha setup Eu já estava gravando agora E essa aqui é a chuteira da Shopee Olha só Você pode ver que é exatamente A mesma chuteira Só que do Niquinho é verde Ele não precisou comprar A chuteira de R$ 5.000 R$ 1.000 Essa chuteira aqui custou Acho que foi R$ 50 E está aqui até hoje Olha só A costura dela etc Se você tem uma chuteira da Shopee Ou tem uma chuteira da Centauro Comenta aí Qual é a diferença Porque para mim A diferença é só no preço O importante mesmo É o que você faz Dentro do campo Agora Niquinho Coloca essa chuteira aqui E bora jogar uma partida Essa chuteira sua Do Mickey Não serve para nada Bora lá na quadra E mostrar O que você é capaz de fazer Com a chuteira da Shopee Enquanto o Niquinho Se troca a frente lá na quadra Eu vou desligar o PC aqui Eu quero agradecer muito Por você ter assistido esse vídeo Comenta aí Qual a sua marca de chuteira favorita E por favor Explode esse dedo no like E se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau, tchau